Olá, pessoal. Já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje. Hoje estou recebendo uma convidada, uma entrevistada lá de Cascavel, a Kellen Cristina da Cruz Aires. Ela é gerente de assuntos institucionais dos hospitais Uopecã, oeste e noroeste do Paraná. Aqui nós temos o Hospital Uopecã, como várias pessoas vêm aqui, e nós conversamos a respeito do Hospital Uopecã da nossa cidade de Umoarama, aqui no Paraná, que é o hospital referência do Covid-19. Agora vamos saber da Kellen se Cascavel Hospital Uopecã também está sendo referência ou não, porque os dois hospitais são hospitais do câncer. Então nós vamos falar sobre doações, como é que ficou doações, agora nesses tempos de pandemia, o show de prêmios que fazia, nós fazíamos muito promoções, jantar, amigos da Uopecã, jantar maravilhoso com o cantor Daniel, meu amigo. Então tem muitas coisas que ficaram, estão lá, na geladeira, estão bem congeladinhas, mas muitas coisas ficaram escassas. Como que os hospitais estão se virando? Porque a pessoa que está internada no hospital, ele tem direito, o hospital organiza uma cesta básica para a família, porque às vezes era a única pessoa que trabalhava em casa, que tinha o seu ganho e a família ficou à mercê. Então, isso eu acho muito bonito do hospital Uopecã, que eles dão um jeitinho, fazem o movimento. Nós queremos agradecer muito os empresários, as pessoas das cidades, as pessoas de bom coração, que sempre se unem e dão um jeitinho, fazem o movimento e levam lá muitos alimentos para que possam fazer as seis cestas básicas e encaminhar para as famílias que estão sem ganho. E mais, em época de pandemia, piorou, né? Se a pessoa está internada em pandemia, também piorou. Tudo bem contigo, Kelly? Tudo bem, e você? Muito bem. Como é que está a nossa cidade de Cascavel? Graças a Deus, sempre prosperando, apesar dessa pandemia, né? Mas antes de falar um pouquinho da Uopecã, eu quero agradecer a tua parceria de sempre, teu carinho. Obrigada. Esse é o teu trabalho voluntário, faz toda a diferença. Você contribui demais divulgando o nosso serviço. Que Deus te abençoe, continue assim. Você é a nossa voluntária do coração. É, eu falo que eu sou a parceira da Upecã, desde o primeiro tijolinho, né? Então, estou... E é um prazer poder também... Eu tenho por obrigação de fazer a minha parte, né? Se eu tenho um programa de televisão, se eu tenho um microfone na mão e eu levo um programa todos os dias para o pessoal de casa, já há 15 anos aqui em Moarama, eu tenho por obrigação fazer essa parte também, né? Kelly, como é que estão as coisas? Vamos falar dos nossos hospitais, dos dois que são enormes. São. A Uopecã em Cascavel completa 30 anos, agora, no mês de dia 12 de junho, no dia dos namorados, 30 anos de fundação. Então, a nossa filial, com cinco anos, tão próspera, tão linda, e precisando tanto da ajuda da comunidade. Quando você estava abordando os assuntos, falando da importância das cestas básicas, Tamires, a gente faz esse trabalho de triagem com os pacientes. Então, aqueles pacientes que realmente precisam, é entregue a cesta básica. Isso para os dois hospitais. Os dois hospitais. Nós fazemos esse trabalho em conjunto com o serviço social, com o apoio total das legionárias, os nossos voluntários, os empresários, né? E sempre precisamos de alimentos. Todos os itens que compõem a cesta básica. O arroz, o feijão, o macarrão, o leite, o açúcar, bolacha, todos esses itens são fundamentais. Os não perecíveis, porque às vezes fica ali, né? Guardadinho por uma semana. Isso é bem válido reforçar que as pessoas doem, mas produtos que estejam com a validade em dia. Não restar para vencer daqui a dois dias. Isso. E além disso, são as fraldas, os produtos de higiene, shampoo, condicionador, creme dental, escova de dente, sabonete. Tudo isso pode ser doado. Então, um recadinho para os empresários, para as pessoas que estão nos assistindo agora. Você pode ajudar de todas as formas possíveis. Com esses produtos, com o dinheiro. O recurso financeiro, ele é muito importante. Porque a gente direciona para uma urgência, né? Com o credenciamento desses leitos para atender COVID, Tamires, nós estamos gastando muito mais do que nós recebemos. Então, é extremamente necessário que a comunidade se envolva. Os nossos materiais, Tamires, máscara, luva, medicamentos, tem produtos que triplicaram. Verdade. Então, tudo isso precisa de um esforço financeiro. Aí, o que nós fazemos? Como nós não podemos mais fazer o jantar com o Daniel, né, Tamires? Mas, aglomerar pessoas, nossa, o que nós temos que fazer? Pedir a doação da comunidade através do PIX. Aqui em Morama, Tamires, a nossa chave é o CNPJ do hospital. Então, as pessoas que estão em casa, que querem contribuir, é só digitar lá na transferência pelo PIX, 81-270-548-0002-34. Pode contribuir diretamente sem pagar nenhuma tarifa bancária. Pega uma caneta, um papel, anote, então, passe para o vizinho, passe para os parentes que possam fazer. Então, eu acho até bastante interessante esse depósito em PIX. Por quê com o PIX? Porque houve já muitas pessoas indo nas casas pedindo dinheiro em nome da UOPK, não foi, Kelly? Foi, Tamires. E nós não fazemos esse trabalho de porta em porta pedindo dinheiro. O que acontece é que a nossa equipe do telemarketing faz uma ligação, combina a doação e o nosso mensageiro identificado com o seu recibo timbrado da UPC vai trazer esse dinheiro. Mas nada de vender pano de prato, alguns outros produtos, usando o nome da UPC. Mas assim, Tamires, os empresários que queiram fazer uma parceria conosco, nós temos um projeto no site da UPC, um link ali para o empresário preencher. Enfim, é muito simples. O UPC.org.br vai em doações. Lá ele coloca o nome, o telefone de contato e o que ele deseja fazer. A nossa equipe entra em contato e organiza essa ação. Geralmente é assim. Aí eu tenho um produto, eu quero repassar 20% da venda desse produto, 30, 40, para a UPC. A gente avalia, analisa qual é o produto, enfim, e dá um retorno imediato para esse empresário. E lembrando que o Hospital UPC, tanto da nossa cidade de Umarama, quanto Cascavel, tem as meninas, o telemarketing, tem o pessoal que trabalha. Então, é confiar neles e não receber, não pagar nada com a pessoa que vai lá, às vezes com a camiseta da UPC, alguma coisa assim, ou com um jaleco. Mas tem que ter o carimbo. Vamos falar assim, porque as pessoas entendam. Tem que ter o carimbo do Hospital UPC para você fazer alguma ajuda. E a UPC não faz trabalho de porta em porta. Isso, Tamires, é importante reforçar. E vocês têm que lembrar disso. E nós estamos trabalhando com o telemarketing, com uma rifa, que vai ser sorteada em novembro. E nós teremos como prêmio, em primeiro lugar, um automóvel, em segundo, uma motocicleta, em terceiro, uma televisão. Isso é para presentear o nosso contribuinte e estimular as doações. O valor dessa rifa é R$ 180,00. O telefone de contato vai aparecer aqui na tela. As pessoas fiquem à vontade de compartilhar, divulgar para os seus familiares, os seus vizinhos, os seus colegas, que ajudam o UPC a conseguir o recurso financeiro para custear o medicamento, o material, tudo o que nós estamos precisando neste momento para combater o COVID. Então, isso é muito importante. E já que nós estamos falando de contato e de telefone, vamos deixar já um telefone aí para a Nandia não esquecer? Nós temos um contato pelo WhatsApp, Tamiris, que é o 2101-7022. Anote, gente, por favor. Qualquer eventualidade, qualquer dúvida, apareceu alguém na tua porta, já pode ligar. Isso. E também estamos trabalhando com uma ação diferenciada que concorre a um trator. Nossa, olha só o tamanho do prêmio. Que foi doado pela equipe da EMA Máquinas. Aqui tem uma filial da EMA Máquinas. Tem, tem. A família João Belli e o grupo Jondir. Então, nos doaram pela segunda vez um trator. Olha a honra, né, Tamiris, de receber um prêmio desse. E nós convidamos todos os produtores rurais, toda a região, para comprar. Esse número custa R$ 1.200,00. E a gente vai fazer o sorteio no mês de fevereiro. E a entrega vai ser no show rural lá em Cascavel. Que é em fevereiro. É isso? Fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro. E o presidente da Jondir provavelmente virá. Então, nós teremos o pessoal da EMA Máquinas, o grupo Jumbelli. Qual o valor do trator? R$ 125.000,00. Onde? Bom, esse é de peso. Vale a pena, gente. Mas nós aqui... Isso tanto para Cascavel quanto para o Moarama, né? Isso. Aqui na nossa cidade de Moarama, aqui é uma região de muitos agricultores, né? Então, como Cascavel também. Mas aproveite, vamos comprar esse número. Quem sabe você é o contemplado aí. Vamos desfilar com o trator pela cidade, né? E se for de Moarama, pode ter certeza que a gente vai entrevistar e vai mostrar o trator também, né? Entrevistar o dono do trator e mostrar também a máquina que você ganhou. Show de bola. Nossa, fantástico, Tamiris. Isso é show de bola. Vamos desfilar na cidade do trator, né? Hoje, tanto as cestas básicas que hoje vocês sempre, né? Ao PECAM, faz esse pedido, esse apelo. Não podemos esquecer também que além de fazer as cestas básicas para a família da pessoa que está internada, também tem as pessoas que estão internadas, né, Kelly? Então, é tudo, né? É uma forma de juntar tudo. Porque, na verdade, o mais que você pede é para fazer a cesta básica, viu? Para os familiares em casa. Então, quando nós recebemos os alimentos, a gente faz a triagem e direciona se consegue utilizar no hospital, se destina para a cesta básica, de acordo com a dieta do paciente, né? Sim. Muitos pacientes que estão internados, eles são pais de família, precisam se alimentar com qualidade, estão desempregados ou estão recebendo algum benefício ou nem receber benefício. Então, isso ajuda demais para a recuperação do paciente. É fundamental. Então, as pessoas, de repente, não conseguem ajudar com recursos financeiros, mas elas têm ali arroz, feijão em casa, é só levar lá no hospital. Nós temos um acesso na parte externa do hospital que funciona o telemarketing, nós temos ali a sala da legião, né, Tamires? Sim, verdade. O empréstimo das perucas para as nossas pacientes que estão em tratamento, algumas, assim, acabam até não sabendo que tem esse projeto, Tamires. Começou com uma voluntária aqui da região que deu curso para a confecção dessa peruca. Então, as pessoas nos mandam os cabelos e a gente, com o trabalho dessas voluntárias, é costurado, Tamires, fio a fio. Eu sei, já filmei isso. E fica fantástico, porque ele parece um cabelo natural ali, parece... Parece. Não se percebe que é uma peruca porque é feita de cabelo natural. Gente, se vocês soubessem como é difícil costurar cabelo... Eu imagino que seja muito difícil, muito difícil. Trabalhoso, né? Trabalhoso. E o bem-estar que proporciona para a paciente que está usando... Porque nós, mulheres, nós somos veidosos. E passando por um tratamento oncológico, com a queda de cabelo, como que fica a autoestima dessa mulher? Nossa. Olha, não dá nem para imaginar. E essa peruca, ela resgata esse olhar da mulher, essa feminilidade dela. A autoestima. Contribui demais. Algumas não querem usar, são super resolvidas, com a carequinha, usam lenços. Faz uma estrelinha. Isso. Faz detalhes na carequinha. Isso é bom. E nós temos a campanha dos lenços, dos turbantes. Pois é, nós temos... Gente, está chegando já, né? Os dias mais fresquinhos, logo, logo. Já me titularam como sou madrinha das perucas, né? Do hospital Opecan. Porque uma vez nós conseguimos uma carga de cabelo indiano, né? Então, foi cabelos maravilhosos, cabelos lindos, que conseguimos. Eu nunca tinha ouvido na minha vida que tinha tido uma apreensão de carga de cabelo, né? Eu assistindo um jornal, eu ouvi isso, a Receita Federal de Foz, mas no ato, gente, foi bárbaro, bárbaro. Então, a história é muito bonita e é muito gostoso poder falar sobre este assunto. Por isso que eu falei para a Kelly que já vi fazer peruca, costurar, que não é fácil. Muitas mulheres foram se ajeitando e conseguiram fazer as perucas. e que, com certeza, deixam muitas mulheres felizes, porque ela pode variar também o comprimento do cabelo, né? Um corte mais curto, médio, longo. Então, ela pode variar bastante. Ela pode ficar ruiva, loira, morena, do jeito que ela quiser. Então, ela pode brincar com as perucas. Mas lembrando também, não precisou mais da peruca, devolve, né, Kelly? Isso. Quando a gente conversa com uma pessoa que é especialista no assunto, né? É muito bom. Nós só complementamos. Que domina, né? É isso aí, Tamires. A gente precisa dessas perucas novamente. Sim. E para emprestar para outras mulheres. E esses cabelos da Receita Federal, eles são fantásticos. Sim, porque muitas pessoas conseguem algo mais. É assim, né? É isso. Apreensão de brinquedos, de cabelo, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Mas nós conseguimos, graças a Deus, através das mulheres do Rotary, né? E as senhoras de Rotarianos. Então, a gente conseguiu, assim, foi bárbaro. Foi bem... É marcante isso. Como que está o nosso banco de lenços? O banco de perucas? Eu não sei como está. Mas como está tudo, será? Sempre precisamos das doações, Tamires. Sempre, né? É sempre necessário. E necessário também, quando o paciente sai muito cedo do seu município para vir fazer a quimioterapia ou a cirurgia, ele precisa de uma mantinha para colocar nas pernas. Ou quando ele está na sala da quimio, né? Realizando a quimioterapia, nós temos quimio que são 40 minutos, tem quimio que dura 6 horas, tem quimio que o paciente fica internado. No hospital tem os cobertores, mas sabe só aquela mantinha, assim, para dar um conforto? Ou um travesseirinho de apoiar o pescoço. Então, isso também é válido. É mesmo que eu tenho, né? Eu falo que eu tenho nome, tem coleiro, eu falo coleiro, eu falo anel pescoço, mas, enfim, é aquele apoiador de pescoço. São tantas. E também para pôr embaixo do braço as mulheres que fazem cirurgia de mama. É, a nossa diretora da Legião Feminina lá em Cascavel, a Íria, ela descobriu um câncer de mama há alguns anos e ela se viu como paciente. E quando você está na experiência de um paciente vivendo aquilo, teu olhar muda, né? Uma coisa é a gente imaginar. Mas quando você está dentro da situação é diferente. É isso. E ela observou a importância de ter esse suporte para colocar. Porque geralmente algumas mulheres ou elas retiram a mama por um todo, ou só um quadrante, e sentem a falta desse apoio, né? Então, é muito mais confortável ficar com o apoio. A gente convida as artesãs. Tanta gente que quer ajudar e não pode estar no hospital, mas ela pode fazer da casa dela, com os recursos que ela tem, falando com uma vizinha, fazendo uma corrente do bem. Então, a gente já falou do travesseirinho, da mantinha, do suporte do pescoço. Pois é. Até falar da mantinha e tudo do gorrinho, eu gosto muito. Eu gosto de fazer gorro. Eu gosto de fazer crochê, eu gosto de fazer tricô também. Gosto meus momentos que... Eu falo que é relaxante. É uma terapia você fazer isso. Eu gosto de bordar a máquina, bordar a mão também. Eu gosto disso. Porque tem muitas mulheres em casa que têm restinhos de lã. tem lojas que têm certas lãs que não vendem muito, está lá meio estocadinho. Tem que achar essas tricoteiras, as crocheteiras, para fazer essas coisas e encaminhar lá para o hospital. Porque, às vezes, não é só aquela mulher que está lá, que fez a cirurgia, que está precisando de um gorrinho ou de uma mantinha para aquecer a perna. Porque o joelho gela muito. Você pode observar no inverno como o joelho fica gelado. Às vezes, a família em casa também, uma família muito carente e que precisa se aquecer. Então, por que não juntar aí um grupo de mulheres? A nossa cidade tem muitos, muitos. Quero mandar um beijo, um abraço para a Cacilda Zafanelli, que ela é um espetáculo de mulher, que ela fez tantas máscaras para doar, tantas, que eu cheguei a fazer matéria com ela. É uma mulher maravilhosa, arteiras do bem, que faziam muitos vestidinhos, muitas roupas para mandar para outros países para vestir as crianças carentes também. Então, é formar um grupo. Se vocês formarem um grupo, me chamam, que eu estou dentro. Você faz crochê, tricô? Eu não faço, mas eu admiro. Nem costura, nem prega um botão. Não, esse eu prego sim, mas eu admiro quem faz. Eu dou muito valor para quem faz trabalho manual. Isso é bom. Geralmente, é uma terapia. Mas é uma terapia. Essa é a experiência que as pessoas relatam. Eu gosto. É muito bom. Fabílio, já que você foi para essa linha do artesanato, eu lembrei de uma outra coisa. A gente tem um solarium lá no hospital e tem uns bancos. E esses bancos já estão perdendo. O verniz. O verniz. E para pintar esse banco, tem que ser uma pessoa que conheça, que entenda. Tem que ser pintor. Então, se algum pintor aí que entenda, entre em contato conosco que nós estamos precisando. Voluntário. E também precisamos do verniz. De boa qualidade para o banco ficar bonito. E o paciente poder usar isso, esse solário, os pacientes são levados até lá. Para pegar sol. Para pegar o sol. Para ver a luz do dia. O sol é ótimo. de todas as formas possíveis. Isso. Voluntário, né? Tudo voluntário. Então, você ir lá, você lixar o banco, deixar bem lixadinho para depois receber o verniz. Então, um pode lixar e o outro pode pintar e um dá tinta. Isso aí. Já arrumamos a situação. Agora vamos arrumar os voluntários, Tamir. E daí, se a gente conseguir esses voluntários, você faz uma entrevista com eles. Claro, nós vamos mostrar os bancos prontinhos. Nós vamos entrevistar você. vocês daí, tá bom? É só avisar a gente. Nós gostamos disso. Nós também gostamos de fazer o nosso trabalho social. A gente pede, acontece, e a gente mostra. É assim que funciona. Fantástico. Mas é isso, gente. Isso não é brincadeira não, viu? Os bancos estão precisando, né? Deixar eles bem lixadinhos para receber um monte de tinta. Eu acho que não foram pintados mais, né? Desde que inaugurou o hospital, né? Desde que inaugurou, não. Não, vocês vão pintar agora, vai ficar uns três anos lá sem precisar. Depois vocês voltam a pintar de novo. E se precisar de ajuda para comprar tinta, procura a gente também, né? Tem tantas lojas de tintas maravilhosas aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que eles vão ceder o verniz. Eu tenho certeza. Algo mais? A sua mão de doação. A parte dos alimentos. A parte dos produtos de higiene. Qual que foi o último show de prêmios que aconteceu na OPECAM? Você sabe? Você lembra? O show de prêmios foi no ano passado, né? Foi ano passado? Foi ano passado. Que não foi presencial, né? É, foi eletrônico, que é organizado aqui pelas legionárias, né? Verdade. E quando acontece assim, Kelly? O resultado é bom? É uma experiência diferenciada, tá, Míris? Mas o presencial ainda é preferência das pessoas. O contato. Em breve, nós estaremos organizando o leilão de gados. E aí nós também vamos pedir aos produtores rurais os gados de toda a região. Aí vamos pedir para a Neuza vir compartilhar. E tem um projetinho... A Neuza é uma amada, né? E tem um projetinho do Show da Vida, que em breve ela também estará compartilhando aqui as cartelas, divulgando as datas, o valor da cartela. Todos esses projetos para angariar recursos para a manutenção dos dois hospitais, Tamires. A nossa despesa mensal é de 12 milhões de reais. E a nossa receita é de 10. Então, mensalmente, nós temos que buscar dois milhões com projetos, doações, pessoa física, pessoa jurídica, para manter os atendimentos. Sempre precisando de todos. De todos nós. A nossa ajuda, a nossa contribuição. Então, é se unir. E vamos ajudar o hospital. Porque quando o hospital OPECAM da nossa cidade começou a funcionar, foi tudo bem devagarinho, foi com dificuldades. E a OPECAM de Cascavel foi mantendo aqui. Foi dando a cobertura necessária. Faltava aqui, Cascavel mandava. E é assim. As despesas são grandes. Muitos médicos, enfermeiros. Isso que ainda os hospitais, tanto aqui quanto Cascavel, contam com muitos voluntários. O trabalho do voluntário... Os anjos da guarda. Fundamental. São mais de 600 voluntários. A nossa diretoria é voluntária. Faz muita diferença no nosso dia a dia. Nós não teríamos pernas para realizar os atendimentos sem essas pessoas. Isso é verdade. Ok, como é que está a Nota Paraná? A Nota Paraná está a todo vapor. Nós estamos expandindo. Lá em Cascavel e aqui também. Aqui também. Nossa, nós somos uma família. Não dá para perder a oportunidade. É uma família, né, Tamires? Então, a gente trabalha sempre em conjunto, buscando atingir os nossos resultados. Nós temos aí uma equipe empenhada que está recolhendo esses cupons, lançando, os voluntários lançando das suas casas, até que todos sejam vacinados, Tamires. Então, nós estamos fazendo esse trabalho com o voluntário. Ele está fazendo de casa. Ele não está indo até o hospital. E a gente conta sempre com a ajuda deles e com a comunidade para guardar, para depositar o seu cuponzinho nas nossas urnas. Nós temos os principais supermercados, no comércio. Se o seu comércio ainda não tem a nossa urna, por favor, entre em contato conosco. A gente vai deixar o telefone do setor do Nota Paraná na tela. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Então, a gente faz esse trabalho não só em Morama, em toda a região de abragência aqui de Morama. Sim. É isso. Algo mais? Fique à vontade. Deixa um recadinho para o pessoal de casa, então, para encerrar o nosso bate-papo. Foi muito gostoso. Foi muito bom poder receber ela, que é do município de Cascavel, onde eu morei 42 anos. Que é uma cidade maravilhosa. Que é uma benção. Gosto muito daquela cidade. Minha família toda é de lá. Fique à vontade. Nós queremos agradecer, Tamires. Agradecer as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Nós só estamos aqui firmes e fortes porque a população, a comunidade, os nossos voluntários, os nossos colaboradores, o nosso corpo clínico, os nossos pacientes, a nossa legião maravilhosa, eles acreditam no nosso trabalho. Então, a gente sempre vai estar pedindo, e esse pedido vai para o paciente, e vai para a manutenção do tratamento do paciente. E sempre para evoluir, para trazer novas tecnologias, uma estrutura física adequada. E trabalhamos, assim, com emoção, com paixão. Nós temos um propósito, que é salvar vidas. Então, a gente quer agradecer e sempre pedir a colaboração de todos. Muito obrigada. Que Jesus abençoe grandemente. Foi muito bom te receber. O prazer foi todo meu. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Eu vou para o comercial, e na volta eu estarei na minha cozinha com a culinária. Volto já já com vocês.